Com uma fortuna de cerca de 2 trilhões e meio de reais, ou 440 bilhões de euros, a família real do Qatar é uma das mais ricas do mundo, muito mais, aliás, do que a do Reino Unido, que seria uma espécie de classe média se comparado à família Altani. Desde 1847, a dinastia dessa família governa o país que fica no Golfo Pérsico. Toda essa grana vem da exploração de petróleo e gás natural do país. Eles ainda têm investimentos dos mais diversos tipos em vários outros países. Para você ter uma ideia de como eles esbanjam riqueza e poder, os Altani são donos do Arranha-Céu Char de Londres, que é o maior edifício de toda a Europa. O próprio rei Charles III não tem esse tipo de poder financeiro dentro da sua própria nação, além de não comandar o Reino Unido de verdade. Por curiosidade, a famosa rede de lojas americanas Harrods e o Empire State Building de Nova York são da família Altani também. Isso que é poder de verdade, você não acha? Segundo o jornal chinês South China Morning Post, a família ainda tem investimentos no banco britânico Berkley's, na companhia aérea British Airways e na montadora Volkswagen. No vídeo de hoje, vamos conhecer um pouco mais do Qatar e saber quem é o poderoso e polêmico Tamin Bin Hamad Altani, o oitavo monarca do país. Vamos saber quem são as mulheres que compõem o seu harem, como é o seu dia a dia e toda a polêmica da aplicação da Sharia nos dias atuais, que é a lei islâmica que julga os crimes e tudo o que é proibido na nação. Até um aperto de mão pode dar cadeia e você vai saber o porquê. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena eu te garanto. E deixe seu like pro YouTube recompensar o núcleo da terra, beleza? Muito obrigado pela força! Em 1980, Tamin nasce em Doha, sendo o segundo filho da segunda mulher de Hamad Bin Khalifa Altani, sheik do Qatar. Ser filho de um monarca não é fácil, já que a infância é basicamente jogada fora, dando lugar para ensinos que treinam a criançada para assumir os destinos do país, mesmo que ele não seja a escolha mais evidente na linha de sucessão. Todos os filhos passam pelo processo. Tamin estudou em algumas das melhores escolas do Reino Unido e aprendeu a falar três línguas, árabe, inglês e francês. Em 1997, ele se formou na Royal Military Academy em Sandhurst. Voltando a Doha, ele se tornou o segundo tenente nas Forças Armadas do Qatar, chegando em 2009 a posição de Comandante das Forças Armadas. Para a surpresa de todos, o irmão mais velho, Jacin, resolveu obdicar do trono em 2003, abrindo caminho à Ascensão de Tamin, que se tornou o príncipe perdeiro. Aliás, se você fosse da família Altani e estivesse na linha de sucessão, iria preferir assumir ou curtir a vida com um dinheiro quase ilimitado. Aliás, me conta o que você faria da vida com essa fortuna. Dez anos mais tarde, o pai de Tamin, com 61 anos, quebrou a tradição de governar até a morte e deixou a liderança do país. Tamin ocupou seu lugar e passou a ser o oitavo monarca do Qatar, o mais novo de toda a história do país, com apenas 33 anos de idade. A decisão do Sheik foi comunicada pela televisão estatal Al Jazeera. O pai de Tamin disse que tinha certeza absoluta de que o filho estava à altura da responsabilidade de ser o novo monarca da nação. Fica a impressão que esse pessoal prefere curtir a vida do que segurar a bucha de administrar um país, você não acha? Imagina só, carro de luxo, jatinhos, as melhores comidas, viagens... O que passa na sua cabeça imaginando essa fortuna toda? O jovem Tamin assume e já começam as regras para o monarca. A tradição qatari exige que o primeiro casamento do Emir seja com um membro da própria família real. Então a sua escolha foi Jawar Bin Hamad Bin Suahayim Tani, prima de segundo grau de Tamin. Eles casaram em 2005 e tiveram quatro filhos, sendo dois meninos e duas meninas. É a primeira esposa que exerce as funções de primeira dama e é a única que acompanha o marido em viagens em nome do Qatar. E eu estou te falando em primeira esposa, porque o poderoso monarca pode formar o seu próprio harem de esposas, o que também faz parte das tradições do país. As leis do Qatar são regidas pela Sharia, que é uma lei religiosa islâmica bem rígida, mas que são sentidas mais pelas mulheres. Aliás, somente homens e mulheres são permitidos no país. Outros gêneros são proibidos, passíveis de serem punidos até com a execução. Dentro da Sharia, o rei pode ter quantas mulheres ele quiser. Obviamente tem que ser legalizado, com um casamento, não é bagunça. Qualquer outro tipo de relação que não seja casando tem que acontecer escondido. A escolha pro segundo casamento em diante é de livre escolha do Emir. Dessa forma, em 2009, ele se casou com Anoud Bin Manah Awarjir, filha de um antigo embaixador qatar na Jordânia e irmã do novo dono do Hotel Hitz de Londres. Entre 2010 e 2018, Tamim teve mais cinco filhos com a nova esposa, sendo três meninas e dois meninos. Em 2014, o rei quis casar de novo e aumentar o seu harém. E dessa vez ele escolheu Norabind Hatal Aldozari, que ele teve mais quatro filhos, sendo três meninos e uma menina. Então faz parte do cotidiano do rei viver seus dias com seus treze filhos e as três mulheres. E você acha que as mulheres disputam a atenção do monarca? Negativo! Elas até passam férias juntas com uma gigante família. Normalmente eles vão para a ilha espanhola de Mallorca, a bordo do luxuoso Mega Yacht de Tamim, que custa cerca de um bilhão de reais ou cerca de 200 milhões de euros. Uma curiosidade é que no Catar, o Emir define o seu sucessor, não sendo obrigado a ser o filho mais velho. Isso é bom porque de repente o filho mais velho não tem o perfil ou é um louco igual o rei da Tailândia, que faz festas com suas amantes em público, se veste de mulher, aliás nada contra, e chega a nomear seu poodle como uma autoridade do país. Eu vou deixar o link para uma matéria que fizemos dele no primeiro comentário fixado. E aproveitando que falei do rei da Tailândia, eu te pergunto, seja bem sincero, com tanto poder e dinheiro na mão, você iria conseguir andar na linha? Teria vários casamentos? O que faria com essa grana, seja você homem ou mulher? Tamim sempre curtiu muito praticar e assistir a esportes. Desde bem novo, ele joga tênis, badminton e falcoaria, sendo que o falcão é um dos símbolos do Catar. Ainda nos esportes, ao longo dos anos ele ocupou vários cargos no mundo esportivo. Em 2006, por exemplo, ele presidiu o comitê que organizou os Jogos Asiáticos em Doha, seguindo do Mundial de Piscina, Curta em 2014, e o Mundial de Atletismo em 2019, até chegar na Copa do Mundo de Futebol em 2022. Também comprou o Clube Francês Paris Saint-Germain em 2011 e 21% do Sporting de Braga, através do Fundo Estatal para o Esporte Lazer e Entretenimento, que ele mesmo criou em 2005 no Catar. Ou seja, faz parte da política oficial do país comprar times de futebol e outros esportes pelo mundo. Bem interessante, você não acha? Fora do esporte, a exploração de petróleo e gás natural são as principais fontes de riqueza da família real do Catar, chegando na fortuna que falamos no começo do vídeo, de cerca de 2 trilhões e meio de reais ou 440 bilhões de euros. Também é o homem mais rico da família, com investimentos diversos espalhados por todo o mundo. Ele que é o dono da rede de televisão Al Jazeera e tem mais de 4 mil propriedades só no Reino Unido, o que deixa o rei Charles de queixo caído. Só em Londres ele sozinho tem mais imóveis do que a própria família real do Reino Unido juntando todas as suas propriedades. Como falamos, o rei tem negócios com o banco britânico Berkley's, a companhia aérea British Airways e a marca Volkswagen. E é ainda proprietário do Empire State Building em Nova York. O patrimônio da família Altani só fica atrás da casa de saúde, a realeza da Arábia Saudita, que chega a ser 3 vezes maior. Tamim é considerado mais religioso do que o pai, então no Qatar as coisas não estão acontecendo como na Arábia Saudita, onde o príncipe que governa o país de fato está modernizando as leis e liberando mais as mulheres. Aliás, a Arábia Saudita e outros países do Golfo chegaram a cortar relações diplomáticas com o Qatar, acusando o país de apoio ao terrorismo pelos grupos que têm uma visão extremista do islamismo. Para você ter uma ideia da rigidez da lei, o consumo de bebidas alcoólicas no Qatar é proibido para qualquer muçulmano. Apenas quem não é muçulmano pode beber, desde que tenha mais de 21 anos de idade e pagando um preço absurdo por qualquer tipo de bebida, até as mais simples como cerveja. E você só encontra bebidas em hotéis e restaurantes internacionais. Fumo é totalmente proibido e drogas podem levar uma pessoa a ser executada. Não é permitido fotografar ou filmar locais religiosos, militares ou governamentais e outras pessoas. Roupas que mostram ainda mais do corpo, como ombros e joelhos, são muito mal vistas no Qatar e a pessoa pode passar apuros em dias normais, que não sejam dias como o da Copa do Mundo, onde o país deu uma aliviada. A homossexualidade é ilegal no Qatar e não é permitido realizar campanhas, falar ou publicar algo em prol dessa causa. No Qatar também é proibido demonstrar carinho em público, seja qual for a orientação sexual das pessoas envolvidas. O aperto de mão de um homem e uma mulher já pode ser considerado um abuso e levar a pessoa para a cadeia ou ser espancada por meio de chibatadas. O Ramadã é um mês sagrado na cultura islâmica. Durante as quatro semanas, os muçulmanos jejuam do nascer ao pôr do sol, se privam de alguns prazeres e fazem caridade. Esse auto-sacrifício acaba sendo aplicado aos turistas, que não seguem a religião, já que é proibido comer e beber em lugar público. Além disso, boa parte dos estabelecimentos comerciais ficam fechados durante todo esse período. O Qatar trabalha duro para manter suas cidades limpas e vem fazendo um trabalho massivo de conscientização. Então coisas como cuspir na calçada e jogar papéis, latas ou qualquer outro tipo de lixo no chão, rende uma multa imediata de cerca de 740 reais ou 135 euros. Agora comenta aqui com a gente o que você acha da vida do poderoso monarca Tamin e se você teria coragem de morar no país, mesmo com toda a rigidez das leis, caso tivesse uma proposta de trabalho com um salário três vezes acima do que você ganharia no seu país. Muito obrigado por você chegar ao final de mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E deixe seu like pro YouTube recompensar o núcleo da Terra, beleza? Muito obrigado pela força e a gente se vê na próxima matéria. Valeu!